Tem outras coisas acontecendo, o MAI acabou de anunciar, enfim, o Instituto Bovespa também, criando um fundo, com a intenção de criar um fundo para atender esses novos negócios com sustentabilidade. A gente tem observado cada vez mais, nós estamos já no quinto ano, isso é mais fácil, porque o caminho do investimento tem a sua maturidade, até o momento em que o investidor conhece o empreendedor, até o momento em que o cheque é feito, em geral, demora cerca de dois anos, então não é um caminho curto e rápido. Então, hoje, depois de cinco anos, a gente começa a ver algumas empresas do portfólio do New Ventures sendo investidas. Mas, mais do que isso, ontem eu tive a felicidade de conversar com um desses investidores, estava falando com o Juliano, ele falou uma coisa que eu acabei anotando aqui, Juliano, que entre os projetos e empresas que passam na frente dele, como investidor, ele entende que as empresas New Ventures têm uma qualidade bastante considerável e que o programa, portanto, adiciona um valor grande, que é a missão do próprio programa, durante esse processo e para as empresas que passam pelo nosso ciclo de trabalho. E, para nós, foi uma grande surpresa, enfim, surpresa nem tanto, mas um grande elogio, saber que a gente está adicionando valor e que vocês aí, na ponta do investimento, podem estar recebendo um investidor cada vez mais preparado. Nós, aqui também, estando na Bovespa, eu acho que simbolicamente, né, Maia, fazendo um fórum de investidores aqui dentro da Bovespa, mercado de capitais, também simboliza mais um sinal de que essas coisas estão acontecendo dentro do mainstream. Nós temos observado, desde o ano passado, que o investidor que está pensando ou prospectando esse tipo de negócio não é somente um investidor de nicho, aquele que só vai investir em negócio sustentável, mas é um investidor tradicional, mainstream, que no passado procurava biotecnologia, procurava, enfim, tecnologia de informação e hoje também está querendo entender soluções ambientalmente corretas, novos materiais, uso sustentável da biodiversidade, enfim, significando, na minha opinião e no meu ponto de vista, que sustentabilidade começa a entrar dentro do mainstream e o que é absolutamente importante, e no longo prazo, eu acho que sustentabilidade será o mainstream. Assim, não haverá outra possibilidade de investimento que não incorpore questões de governança, questões sociais e questões ambientais. Para finalizar, e a atenção de vocês também, eu trouxe um slide só, tentando dialogar até com o que o André falou sobre a crise e as novas mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos e globalmente. Então, semana passada, ou duas semanas atrás, eu trouxe um pedacinho do editorial de um jornal pequeno que se chama New York Times, pouco influente, que cotava uma pessoa também pouco influente nos últimos tempos, que é o Barack Obama, onde eu sublinho três palavras em negrito, e isso é por conta do autor, não, por conta do Barack Obama, mas onde ele diz, e, enfim, a própria Economist tem falado um pouco sobre isso, que a crise, ela apresenta uma grande oportunidade, e o que ele coloca é que, provavelmente, nós estamos de frente de uma oportunidade de fazer com que a economia verde ou a economia da tecnologia limpa seja a âncora, seja o motor da recuperação da economia global. E aí ele liga a questão do investimento, que é o que nós estamos falando aqui, com a questão de global warming ou do aquecimento global, e a própria palavra economia. Então, nós estamos de frente de uma grande oportunidade, e eu tenho certeza que aqueles que trabalham com equity, que trabalham com investimento, têm pela frente aí a possibilidade de encontrar soluções que não só respeitem o meio ambiente, mas também possam ser o motor de tirar a economia de onde a gente está nesse momento. Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Maia. Obrigado, Mário. Bom, antes de chamar os componentes da próxima mesa, eu gostaria de dizer que eu não gostaria de fazer essa mesa esse ano. Nós fazemos, a cada dois anos, no Fórum de Investidores, uma discussão em que convidamos vários players do mercado de capital empreendedor para discutir como está o cenário de inovação em negócios verdes. Essa mesa ocorreu no ano passado, com uma formação diferente, mas, basicamente, e esse ano eu estava bastante alegre com a possibilidade de fazer o quinto Fórum aqui na Bovespa, a gente fazendo o link entre o empreendedorismo sustentável e o Easy. Bom, só que teve uma crise no meio e, a partir desse momento, o que os empreendedores me perguntavam, não era nem o dia, que dia, quando vai ser o Fórum, e me perguntavam, vai ter capital empreendedor? E, ainda mais, capital empreendedor para negócios verdes? Então, eu achei por bem quebrar essa sequência, esse formato bienal da mesa, e a gente vai tê-la novamente esse ano, muito por conta do contexto. Fazendo um pouco, um gancho com o que o Maia disse, com o que o Mário disse aqui, também é interessante perceber que, há cinco anos atrás, eu me lembro, quando a gente estava convidando os fundos de investimento para participar do evento, eu ouvia muitas vezes, eu ouvia pelo menos três vezes, eu me lembro, mas o que tem aí? Vai ser MDL, plantio florestal, etanol? Então, basicamente, a ideia, a noção de negócios verdes estava muito associada a essas três abordagens. Nesses últimos cinco anos, dentro dos fundos, percebemos um ganho de relevância de diversos assuntos relacionados à produção mais limpa, novos materiais, ecoeficiência, a questão de eficiência energética, diretamente, uso de biodiversidade, sistemas passaram a ser mais compreendidos pelos fundos, e, uma vez mais compreendidos, a gente começou a conhecer pessoas que são especialistas no assunto, trabalhando em fundos. O Mário costuma dizer, para ter uma de graduação na AGV, numa matéria que a gente dá de estratégia de negócios sustentáveis, que na geração dele, mas também na minha, somos... é a mesma geração, né, Mário? Que quando a gente queria, ao se formar, quando a gente queria trabalhar com sustentabilidade, a gente tinha que ir para a Amazônia, ou para o litoral, foi isso que aconteceu com a gente. Hoje, os alunos vão ali para a Avenida Paulista, para Berrine, para Faria Lima, e isso é um bom indicador de que, realmente, o tema está indo para o mainstream. E isso é bastante perceptível também, quando a gente analisa os fundos. Se vocês olharem a publicação do GVSEP, que saiu na Gazeta semana passada, vocês vão ver vários investimentos em negócios verdes, a palavra biodiversidade, energias renováveis, eficiência energética, está dentro dos temas que são apontados pelos fundos como área de interesse. Isso tudo é interessante, e isso faz com que... Uma piada que eu sempre fazia com os empreendedores no início do processo de mentoring, que era dizer, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, a turma que trabalha em capital empreendedor no Brasil e que gosta desse tema aqui, cabe numa Kombi. E a gente pode, rapidamente, reunir todo mundo junto, mas não é muito interessante levá-los todos na Kombi, porque se houver um acidente, acabou o investimento em negócios verdes no Brasil. Hoje, eu acho que já são duas Kombis, e isso é ótimo, um crescimento de 100% em quatro anos. Se a gente mantiver essa meta, vai ser muito, muito interessante. E eu finalizo dizendo que, justamente por conta disso, que se vocês olharem na mesa do ano passado e na mesa desse ano, tem bastante gente nova participando. Eu convidei novamente o André Witt, porque a Axial Par e a Axial Gestão é uma referência no tema no Brasil. E, novamente, a Elisabeth Lerner, porque ela é uma ótima mediadora e porque a Tripods Investment também entende bastante do riscado. Então, eu gostaria de encerrar essa mesa aqui e convidar para cá o André Witt, Fábio Belotti, da São Paulo Anjos, Juliano Graff, da Masterminds, Oren Pinsky, do Grupo Stratos, Renato Marques, da FINEP, e a Elisabeth Lerner, da Tripods. Muito obrigado.